Muito obrigada Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me trazer a este debate um testemunho que na verdade é uma carta aberta de uma jovem de 30 anos, natural do interior de Trás dos Montes, a terra que a viu nascer e crescer até aos 18 anos, à altura em que, segundo as suas palavras, fiz as malas e segui rumo à capital do distrito para me formar em engenharia. Terminando este percurso, trazia a ilusão de uma recém-licenciada, conseguir o meu primeiro emprego e a minha independência. Por mais locais de publicação de empregos que visse na minha área de formação, nada aparecia, excepto nas grandes cidades. Esta jovem continua e diz que tentou ser empreendedora, criar o seu próprio emprego, mas que sentiu inúmeras dificuldades de formar o seu negócio próprio, sobretudo por se situar no interior e querer valorizar a terra que a viu nascer. Volto às suas palavras, em que diz quantas e quantas vezes a viagem entre Lisboa e Vila Real foram realizadas no mesmo dia. Cansaço, desgaste, tempo, dinheiro. Apostar no interior compensava tudo isto. No entanto, das entidades oficiais nem um único apoio. Em 2018, 28 anos depois, desisti do interior. A sua carta continua e no final podemos ler. Será que fui eu que desisti do interior ou foi o interior que desistiu de mim? A resposta que eu daria hoje a esta jovem é que na verdade não foi o interior que desistiu desta jovem, nem foi esta jovem que desistiu do interior. Foi o governo socialista e foi também os governos interiores sociais-democratas que há muito tempo que condenaram as novas gerações a terem que abandonar o interior se queriam procurar soluções de vida condignas. E por isto, entre os powerpoints do PS ou da Iniciativa Liberal, venha o diabo e escolha. A verdade é que neste debate trazem o nome dos jovens, trazem as suas dificuldades, mas não trazem uma única proposta para solucionar este problema. Pior é que mais do que não trazer propostas é que se colocam ao lado do PS e do PSD para chumbar as propostas do Chega que pretendem fixar os jovens no interior. Mais, em período de Orçamento de Estado, o Chega apresentou um programa que pretendia que de facto houvessem benefícios fiscais, que houvessem apoio para a casa própria e para a habitação de jovens permanente no interior e acima de tudo isenção de portagens, porque estamos na Páscoa. Quantos jovens deixarão de ir visitar os seus pais nesta altura porque não têm como pagar as portagens, senhores deputados? Mas, para tudo isto, não há nenhuma resposta, não só da Iniciativa Liberal, como também do PS, nem de mais nenhum dos outros partidos. E, portanto, se não sabem ou não querem fazer, deixem trabalhar o partido que quer reerguer Portugal. Obrigada.